6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, no Vale do Mucuri, polícia prende dupla suspeita de garimpo ilegal na região. Em Governador Valadares, os militares ainda procuram quem matou o homem de 41 anos no bairro Santos Dumont 1. Foi a primeira vítima de um homicídio na cidade no ano de 2024. O temporal que atingiu Araçuaí, no Vale do Jequitionha. As imagens são impressionantes, viu? E olha que em dezembro passado, Araçuaí havia sido ranqueada como a cidade mais quente do mundo. Agora, no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record